Após relatório do Banco Central mostrar que os brasileiros perderam mais de 20 bilhões de reais em apostas esportivas, o Supremo Tribunal Federal convoca uma audiência pública para debater o modelo usado por casas de apostas online conhecidas como BETS. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, quem deve participar dessa reunião e quando ela deve ocorrer? Bom dia. Bom dia também para você, Kátia, Júnior e claro também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira. Essa reunião foi convocada pelo ministro do STF, Luiz Fux, e inicialmente deve acontecer no dia 11 de novembro, isso com a participação de autoridades como, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de outras autoridades como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E também foram convidadas entidades como, por exemplo, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo e também a Associação Nacional de Jogos e Loterias, além do Instituto Brasileiro do Jogo Legal e diversos outros grupos que têm tratado desse tema nos últimos meses. Essa decisão do ministro Luiz Fux foi tomada em uma ação que foi apresentada ao turismo justamente pela CNC, que é a Confederação do Comércio, que questionava a lei que regulamentou as BETS, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em novembro de 2023 e que foi sancionada pelo presidente Lula, que, inclusive, já está valendo a partir deste ano, já que o Ministério da Fazenda antecipou algumas regras. Segundo essa entidade, essa aprovação dessa lei, ela aumentou a oferta de apostas esportivas, ampliando, consequentemente, o endividamento das famílias. E tudo isso foi tomado como base justamente nesse relatório do Banco Central, que foi divulgado nessa semana e que traz um levantamento aqui preocupante. O Banco Central mostrou que as casas de apostas receberam, entre janeiro e agosto desse ano, um total de R$ 10,5 bilhões, isso vindo de beneficiários do Bolsa Família. O Banco Central cruzou os dados de PIX utilizados por esses usuários com os registros recebidos por essas casas de apostas e, portanto, conseguiu chegar a esse valor. Mas a gente sabe, também tem apostas feitas no cartão de crédito, há outras formas de pagar também. Então, esse foi um levantamento feito com base apenas no PIX, que mostrou o uso desse dinheiro, que é um dinheiro para subsistência. Ele é pago para pessoas que estão em necessidade, para comprar alimentos, pagar moradia, enfim, necessidades básicas e que tem sido usado para esse, podemos dizer, esse vício em jogo nas apostas esportivas. Então, o resultado imediato disso foi diversos deputados questionando essa lei das bets, tentando proibir os usuários de Bolsa Família. Então, para evitar todo esse debate, que seja um debate pulverizado, o STF está concentrando esse debate que acontece, inicialmente, como eu disse, no dia 11 de novembro e aí vai debater justamente essa questão das bets, dos usuários de Bolsa Família e também do endividamento das famílias. Claro, se essa data não for alterada, então, 11 de novembro é a data em que o Supremo começa a julgar essa ação e começa a discutir a questão das bets aqui no Brasil. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, a associação que afirma reunir quase 70% do mercado de apostas esportivas no país, vai banir o uso de cartões de crédito como forma de pagamento para os jogos de azar. Segundo a organização, o método de pagamento representa apenas 0,5% dos depósitos realizados pelos clientes, mas a medida visa reduzir riscos financeiros e reforçar uma experiência mais responsável e protegida para o usuário. Na prática, a associação está se antecipando a uma portaria do Ministério da Fazenda que proíbe o uso de cartões de crédito nas apostas online a partir de janeiro de 2025. A regra faz parte do pacote de iniciativas da regulamentação do setor no Brasil. Pela norma do governo federal, as bets, que ainda não solicitaram autorização de funcionamento, terão as operações suspensas a partir da próxima terça-feira. Em nota, o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável reforça o compromisso com a transparência, responsabilidade e conformidade regulatória em todas as operações.